Olá pessoal lindo e maravilhoso! Se você faz drag queen, se você faz crossdresser ou se você faz teatro, televisão e você precisa de uma ajudinha para ganhar uns 20 anos a menos fazendo uma plástica instantânea feita de meia fina, essa é a dica, quer dizer, a melhor dica que você vai ter aqui no YouTube. Então vamos lá, para isso você vai precisar de um par de meias finas, eu prefiro a mais fina possível, porque a mais grossa tudo bem, vai ser mais resistente, mas a mais fina vai ser mais delicada e vai ser mais fácil de camuflar depois, porque você vai colar isso na cara, é, na cara. Você vai pegar o teu par de meias, vai cortar os extremos, né, a parte de cima e a parte de baixo dos pés e vai obter uma peça só. Depois disso, você vai começar a cortar essa parte da meia, esse tubo que você vai ter, como você pode ver é super resistente, você pode realmente esticar ao máximo. Você vai cortar isso em tipo em rodelas e depois você corta, abre essa rodela, você vai ter uma tira. Por isso que eu falo que é melhor cortar um tipo uns três dedos a grossura da rodela. E você vai pegar o extremo, um dos extremos dessa faixa que você vai ter, vai arredondar com a tesoura e vai vir com a cola Spirit Gum, eu uso da marca Grimaz, que é a mesma cola que depois vai servir para colar na tua cara. Então você vai pegar um pouco de cola, colar nessa parte redondinha que você fez, tipo uma continha, e vai deixar secar. Então você vai obter tipo uma colherzinha, como se fosse uma colher. E isso aí estica, como você pode ver, estica bastante. E vai estar pronto. Essa vai ser a faixa que você vai colar na cara. Essa é a minha cara. Desculpe, mas eu já estou beirando 50 anos, então eu estou precisando de fazer isso para ganhar uns aninhos quando eu faço o deck. Eu paguei quase 13 euros nessa cola, eu não sei quanto seria em reais, mas Spirit Gum é a melhor cola para fazer isso. Como vocês podem ver, eu já utilizei isso várias vezes, inclusive umas três, quatro vezes. Então cada faixa você pode realmente usar e usar e abusar. Você vai pegar a parte que você colou na pele, vai passar mais cola, vai passar a cola aonde você quer colar a faixa. Eu uso mais ou menos embaixo da minha costeleta, depois em cima da minha testa. Tem gente que usa na parte do pescoço, tem gente que usa três, eu uso duas. Então na parte da bochecha e na parte da testa. Um detalhe, você tenta colar isso bem próximo da parte do cabelo. Não muito longe. Aqui, por exemplo, está muito longe. Mas é porque eu faço foto, isso foi para vídeo e para fotografia. Principalmente para fotografia, então depois eu retoco com o Photoshop. Mas se você for fazer uma performance ou uma aparição que você vai ficar muito perto das pessoas, tente colar o mais próximo do cabelo. Depois você vai apertando com o pincel, com a parte do pauzinho do pincel, com os dedos. Deixe secar bastante. Então eu faço isso geralmente antes de começar a maquiagem. Porque assim eu vou ganhar tempo, enquanto vai secando, faça delicadamente, coloque nos lugares que você quer. Eu passo um bom hidratante agora, vou ter o tempo de hidratar a pele. Porque depois eu vou ter que fazer uma maquiagem que vai quilos de maquiagem. Então, sabe, não é muito bom para a pele. Então hidrata bem a pele. Inclusive eu tenho até o tempo de fazer a minha sobrancelha, de cobrir a minha sobrancelha. Se você quiser dar uma olhada nos vídeos, eu tenho todos os vídeos aqui ensinando isso. E é isso aí. Depois, o que você vai fazer é puxar isso tudo. Igual eu estou fazendo agora na parte da testa, eu puxo tudo para trás, dou um nó. Vou para a parte da bochecha, puxo tudo para trás e dou um nó. E assim a pele dá aquela esticada. E se você colou direitinho, não tem problema. Ela não vai descolar. Eu faço isso geralmente no final que eu puxo. E esse é o resultado. Realmente mudou muito. A minha cara muda muito quando eu faço isso. Dá realmente uma boa esticada e uma boa melhorada. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, por favor, deixem um positivinho aí. Compartilhem o vídeo. Se não estiverem inscritos, se inscrevam no meu canal. Porque vocês me ajudam demais assim. Muito obrigado pela atenção. Um super beijo. E a gente se vê logo logo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Z Úoara. A gente se vê logo logo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.